E aí galera do YouTube, estamos aqui para um novo vídeo e hoje eu vou fazer aquela experiência de cortar o tijolo pela metade utilizando dois ferros. Na verdade nos outros vídeos, vídeos usando dois ferrinhos redondos, né? Seria tipo um de 8mm de 10mm, né? Mas eu vou usar o que eu encontrei aqui em casa, um pedaço de cantoneira pode ser qualquer tamanho de cantoneira, tem umas mais estreitas, outras mais largas e uma peça de carro que eu peguei aqui. Nem vou me dar o trabalho de tirar esses cantos aqui que eu tenho em minha ilhadeira vou deixar. Isso daí a gente vai provar, ver se realmente funciona ou não. Já peguei dois tijolos que estão aqui para nós tentar cortar e vamos ao vídeo então ver se a experiência dá certo. Virou febre esses vídeos aí de cortar tijolo, vamos tentar fazer o nosso e ver se vai dar certo aqui também. que anteriormente eu utilizava a maquita, a maquita tinha cortado os dois lados, dava uma poeirama e muita mão de obra para fazer. Vamos ver se vai melhorar o serviço desse jeito. Então aqui tá, vou colocar aqui. Aqui eu coloco o tijolo na metade, mais ou menos a metade de cada lado. Tá mais ou menos balanceado aqui. Tranquilo, tranquilo né. Deixa eu tentar erguer um pouco mais as câmeras, conseguindo pegar um pouco mais de ângulo. Deixa eu botar a luva aqui, vou machucar os dedos aqui. Essa aqui é uma luva que eu comprei no Aliexpress, ela é prova de corte de alguma ferramenta, uma faca, ou até alguma coisa assim. Ela tem uma fibra especial que não deixa cortar. Então eu vou colocar essa peça de carro aqui e vou ter que dar uma martelada no meio aqui. Não sei se... vamos ver como é que vai se sair aqui. Vou tentar de novo aqui. Essa é a primeira vez que estou fazendo isso aqui. Vamos lá então. E quebrou o tijolo. Vamos ao segundo teste então. Primeiro já não deu certo. Então peguei uma marreta dessa vez. Vai que o martelo é uma marreta. E vamos tentar aqui uma marretada nessa barra. E outra aqui. Agora vai ter que dar certo. Vamos lá caramba. Uma marreta lá no chão. Vou tentar de novo aqui. Mais um tijolo que se for. Vamos ao terceiro então agora. Vamos ao terceiro tijolo então. Eu vou colocar de ferro. Colocar esse pedaço de ferro mais doce aqui. Sendo que o tijolo já está rachado aqui. Pra saber se vai dar certo. Será que o pessoal acerta de primeira nos vídeos? Ou é? Vou testando até funcionar pra fazer o vídeo. Vou colocar bem no meio. Vou colocar aqui ó. Mais ou menos. Só pra gente acertar a marretada no meio. Olha repartiu. Mas também quebrou o tijolo. Então quer dizer que é uma técnica não tão eficiente né. Vai acontecer de quebrar tijolo igual. Talvez o pessoal não tenha mostrado nos vídeos essa parte né. Que acaba quebrando os tijolos. Faz mais sucesso mostrar. Mentir as vezes do que mostrar a realidade né. Faz um vídeo sem corte aí. Cortando 5, 6 tijolos. Ver se vai sair todos inteiros. Quero só ver. Então eu peguei mais um tijolo. Tinha aqui no estoque. Vamos testar mais um tijolinho aqui. Vou colocar aqui de novo. Deixa eu virar de lado. Pra ver se vocês conseguem enxergar. Melhor. Isso que ele tem essa base de apoio aqui. Que é uma ponta. Pontudo. Ainda não deveria dar se... Colocar bem no cantinho aqui. Colocar de novo. E não tem jeito. Quarto tijolo. Esse pedaçou também. Então é isso galera. Foi feito o teste. Quatro tijolos. Um cortou mais ou menos. Os outros não cortou. Por isso que eu tava usando uma cantoneira ainda. E... Um ferro ali também. Que eu tinha da... Um pedaço de ferro redondo ali. Que eu tinha. Bem antigo aquele lá. Até. Mas não deu certo. Eu... Queria ver se o pessoal que faz esse corte. Conseguisse fazer um... Um vídeo sem corte né. Sem cortar o vídeo né. No caso. Cortando esse tijolo né. Porque... É impossível. Eu acho impossível conseguir cortar... Um tijolo atrás do outro. Sem... Tá perdendo vários tijolos né. Então não compensaria usar esta técnica. Qualquer dúvida. Então deixa nos comentários. Dicas. Não esqueça de curtir o vídeo. Se você gostou. Se inscrever no canal. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo galera. Um abraço. Tchau.